Música Foi este domingo inaugurado em Viseu, mais uma feira de São Mateus. Já na sua edição número 619, este ano, os convidados de honra foram o Ministro da Economia, o viziense Álvaro Santos Pereira e o Secretário de Estado da Economia, o viziense Almeida Henriques, também é o Presidente da Assembleia Municipal. O Ministro foi primeiramente recebido numa sessão selena nos passos do Conselho por Fernando Ruas, Presidente da Câmara Municipal, e pelos seus vereadores, bem como pelo Diretor da Expovis, José Moreira. Posteriormente, o responsável pela pasta da Economia no Governo Português, assistiu à abertura oficial da Feira de São Mateus 2011, bem como fez uma breve visita pelo Sertame. Santos Pereira recordou à Don TV as suas memórias de infância na Feira de São Mateus. E isso aqui é o Sáquio-Sáquio. E no momento de ter que fazer isso é o nosso país. Não é o nosso país, não é o seu país. O que é isso aí? E o que é que você está no praquí? O que você está no caso? E o que você está no caso, não é? O que você está no caso? O que você está no caso? E o que você está no caso? O governante lembra que certamos como este podem potenciar a economia porque não é só de grandes empresas e PMEs que a economia é feita. Portanto, realmente é bem lindo, especialmente, pois estamos em caso de ter a pressão entre os funcionários e eventos literários, como as regras de Viseu, bem como todas aquelas pessoas que estão a ter sentado. Portanto, não tenho medo de ver os que o nosso sucesso, que estamos em caso de muito perto, é exatamente o que estamos em caso de ter a pressão. Álvaro Santos Pereira prometeu voltar em breve à região de Viseu para visitar os vários setores económicos. Feira de São Mateus, de 14 de agosto a 21 de setembro. Feira de São Mateus, de 14 de agosto a 21 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 de agosto a